Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira durante a operação PHD, deflagrada pela Polícia Federal para investigar desvio de recursos, de bolsas e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também foram realizados dez mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva. A operação aconteceu simultaneamente em Porto Alegre, Canoas e Pelotas. Seis pessoas foram presas, três professores e um funcionário ligados à URGS, uma professora ligada a Unicinos e um funcionário terceirizado. A investigação constatou a associação criminosa em projetos relacionados à área de educação em saúde, com desvio de recursos do Programa de Extensão em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Até agora já foi constatado um rombo de 5,8 milhões de reais. Bom, as fraudes se davam no âmbito da universidade, né? Um programa de pós-graduação em saúde coletiva aí, que é um convênio do Ministério da Saúde com uma fundação de apoio à universidade, né? E se davam de várias formas. A primeira delas era a criação de vínculo fictício com os programas de pós-graduação e a atribuição de bolsas para essas pessoas. Essas bolsas, em alguns casos, eram repassadas na integralidade para os coordenadores do curso de pós-graduação. Outras eram repassadas parcialmente, né? Havia também desvio de recursos por pagamentos de recibos de autônomos, de áreas fictícias e outros artifícios. Entre outros crimes, a fraude envolve a apropriação de valores de bolsas de estudo por pessoas que não estavam fazendo a pós-graduação ou mestrado até o pagamento de serviços de reforma e arquitetura com o dinheiro das bolsas de ensino. Devido às irregularidades, alguns títulos concedidos no período também podem ser revogados. Vamos investigar a extensão dessas fraudes e verificar quais os alunos que efetivamente não cursaram os cursos regularmente, não tiveram admissão regular e não tiveram aprovação e nem frequência. Isso vai ser encaminhado para que o Ministério Público tome as medidas administrativas e cíveis. E a parte criminal das fraudes fica conosco. A Polícia Federal suspeita que o golpe esteja acontecendo também em outros estados brasileiros.